Já nos conhecemos? Nathan Bradd, eu sou o novo professor de inglês. E você mora aqui perto? Sim, na antiga casa Beedle. Na casa Beedle? Mas eu soube da história horrível do menino que morava lá. Ouvi falar que é assombrada. Você já viu alguma coisa estranha acontecendo por lá? Sorria! James, não foi engraçado. Não. Não que eu me lembre. Coisas muito assustadoras têm acontecido e é óbvio que tinha alguma coisa errada. Por que você fez isso, cara? Não foi legal? Porque não existe câmera amaldiçoada, cara. Isso não é real. Margot, você tá bem? Chamei, enfermeira! Chamei, enfermeira! Isso tudo tá conectado. Ele tá descontando na gente quanto os nossos pais fizeram com ele. Meu Deus, nós somos Nepple Babies de assassinos? Fala pra gente o que tá acontecendo. Tá na cara que cê sabe. É por isso que isso tudo tá acontecendo com a gente. Não temos escolha. Isso acaba agora. Corre! 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 Tá na hora dele saberem a verdade. Vem comigo. Por que o James tá com cheiro de balinha de melancia? Era isso que eu ia dizer.